Governo aprova o decreto-lei. Conabá estabelece competência não orgânica. Secretaria de Estado de Juventude no Desporto. O Conselho do Ministro de Juventude aprova o decreto-lei do BMK-Ri que foi competência não orgânica com a composição da Comissão Nacional de Esportes. O Conselho do Ministro de Juventude no Desporto aprova a proposta do decreto-lei alteração da Comissão Nacional de Esportes. O Conselho do Ministro de Juventude no Desporto aprova o decreto-lei.